Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2017, modo carreira aqui em Monaco, mais uma durabilidade para reduzir o desgaste da caixa de câmbio, principalmente na corrida daqui, já estamos em Monaco, amanhã começa aí, grande prêmio do Brasil, com os treinos livres, última corrida do massa aqui no Brasil, antes da aposentadoria, vamos ver aqui, nível de reputação nas outras equipes, Williams e Red Bulls mais interessadas em mim, a classificação do campeonato, o Hamilton 96 pontos, botas 85, o Vettel 77, o 60, Raikkonen 50, Ricardo, Pérez, aí já vem uma grande diferença, Paul Pong, Grosjean, Vestapen, Massa, Sainz, o Kvyat, o Huckenberg, o Magnussen, Alonso, aí dos tropa abaixo ninguém pontuou, nas equipes a Mercedes tem 181 pontos, a Ferrari 127, Renault com 63, a Red Bull 52, empatado com a Fosse Índia, aí vem Arrasco com 11 pontos, Toro Rosso com 10, Williams com 8, McLaren com 1, e a Salve é nada, então, sem perder tempo, vamos lá para o primeiro treino livre. Se tem uma coisa que o circuito mais famoso e desafiante da Fórmula 1 não precisa, é de uma pista úmida e escorregadia. É hora de uma sessão de treino livre e difícil, como antecipação ao Grande Prêmio de Mônaco deste final de semana. Ainda não temos carros na pista, veremos a luz verde em poucos minutos e todos estão de olho no céu, Anthony Davidson torcendo para ver um pouco de tempo bom chegando. Mas parece que isso não vai vir tão cedo, vai? Não sei quantas equipes vão se dispor a sair com os carros nessas condições para ser franco. Tem gente no pitlane com sopradores de folhas tentando limpar os piores trechos de água parada, mas esse esforço parece inútil. É claro que o melhor jeito de limpar a água é os carros correrem pela pista. O problema é que ninguém quer ser o primeiro a sair, mas assim que um ou dois tempos de volta razoáveis aparecerem nos monitores, mais carros vão acompanhar. É isso aí, com chuva, vamos ver os objetivos do final de semana, primeiro e segundo setor, mais rápido sem cortar nenhuma curva, completar uma volta inteira sem sair da pista, passar pelo sensor de velocidade, completar uma volta usando dois acertos diferentes no carro no mesmo treino livre, então, sem perder tempo, vamos lá para a aclimatação de pista. Queremos executar um programa de... Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento no circuito. Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento no circuito. Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento no circuito. Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento no circuito. Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento no circuito. Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento no circuito. Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento no circuito. Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento no circuito. Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento no circuito. Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento no circuito. O que é isso? O que é isso? Aí ó, aclimatação de pista concorrida, vocês viram ali que eu perdi um pedaço da asa dianteira A minha melhor volta no programa foi a primeira Então, sem perder tempo, vamos lá para a estratégia de corrida Ótimo, vamos lá, você acertou o que pedimos, continue assim O que é isso? 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 Aí ó, estratégia de corrida concluída Mais um objetivo cumprido para o resto do final de semana Então, eu vou cortar o vídeo e daqui a pouco eu volto com o resultado do primeiro treino livre Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí ó, 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 ó curso do final de semana 134 pontos de recurso então se perder tempo vamos lá por ritmo de classificação a Ritmo de classificação concluído. Aí os resultados, terminando aí a quinta-feira, que em Mônaco é quinta-feira, em quarto, um pouquinho à frente do Sérgio Pérez, então, sem perder tempo, vamos lá para o treino de classificação. Estamos aqui no mítico circuito de Mônaco para a sessão de classificação dessa tarde, que já está para começar. Esse é o tipo de pista que devora os pneus traseiros. Pelo menos é o que dizem os pilotos mais experientes do que eu. Muitas saídas de baixa velocidade representam muito esforço na traseira. É muito fácil derrapar e sair de uma curva com muita violência. Pode parecer fantástico, e nós, espectadores, adoramos ver um carro pilotando além dos limites, mas o resultado não é uma volta das melhores. Não precisamos pegar pesado nessa sessão. Deve ser fácil para a gente alcançar o íntimo da classificação. Já ia falar que estranho, né, sem rádio. Acerto o número 2. O resto do final de semana, pela primeira vez na temporada, já tem carro da Rádio na pista. No terceiro treino, dobradinha da Ferrari. Beto em primeiro, Raikman em segundo. E eu, em terceiro, superando em dez milésimos o Hamilton. De pneu ultramacio, o Hamilton também. Acho que, claro, ele deveria estar carregando um pouco mais de combustível. De qualquer forma, foi bom em terceiro lugar. Deve ser aqui, ó, que vai começar o lance de... Nossa! Não sei como eu não danifiquei nada no carro. E deve ser aqui em Mônaco que vai começar o lance de punição do Grit. Se não for aqui, ó, no Canadá. Quase paro na luz. Se não for aqui, ó, não vai conseguir. Ok É, uma volta ruim Errei demais, principalmente no último trecho, mas é uma volta que me garante no Q2, até o Ruckerberg me superou, eu que virei quase na casa de 1.13, eu fiz 1.14.1 no terceiro treino livre. Por enquanto nenhuma surpresa de fora, se bem que o massa talhou um pouquinho a frente do Alonso, vamos ver aqui quem caiu fora, Alonso, Van Dornen, Stroke, Verlaine e Edson, então se eu perder tempo vamos lá para o Q2. É isso aí, vamos lá para o Q2, vamos ver se agora eu consigo encaixar uma volta boa, aparentemente o carro da Rage novo ali na frente. De novo nada, porque o... aquele carro que eu vi foi na saída do box no Q1. Vamos ver se agora. Um pedaço ali da casa dianteira na rua Um pedaço ali da rua É perto do que eu fiz no terceiro treino livre Mas uma volta que já me garante Uma volta que me garante já no Q2 Ou no Q2 não, no Q3 Vamos ver aí Vou compassando Tá aí Os eliminados Iviat, Grosjean, Sainz, Massa e Magnusia Então se você perder tempo vamos lá pro Q3 É isso aí, vamos lá pro Q3 Obviamente, mais uma vez vou ficar de molho Tempo ali fácil do vento ali Aí tá bom Como a pista é curta É tempo suficiente pra registrar e ir pras voltas rápidas Olha aí, aí dá uma pista Até agora é uma boa orientação Agora sim, o pessoal começando a sair Vamos lá Vamos lá E aí 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 Obviamente suprimeu, abriu a ultima tentativa. Agora tem muito o que fazer. Deixa eu ver a Maria. Bem grande. Pronto, agora perdi o bico totalmente. Pronto, vai acabar agora. Pronto, vai acabar agora. Vamos montar o de largar para o box. Pronto, o veto é o pole position. Vamos lá, abandonar. O treino classificatório terminou. Estamos prontos para uma corrida empolgante amanhã. Os três primeiros são... Vettel, Hamilton e Kimi Raikkonen. A classificação está terminada. Só falta a corrida em si. Transmitiremos o grande prêmio ao vivo amanhã. Não perca! Olha só como eu dei sorte, hein? Eu e o Verstappen empatamos no tempo. Só que claro, no critério de desempate. Eu levo vocês do lugar da grid. Porque eu fiz um 14-0-22 antes do Verstappen. Então vamos lá avançar. Vamos ver aí os pontos de recurso. E a rivalidade com o Daniel e o Ricardo. E o status nas outras equipes. Aí ó, 105 pontos de recurso. Rivalidade com o Ricardo. Placar 8 a 5 para mim. Status na Renault acima da média. Reputação nas outras equipes. Aumentando só um pouquinho. Ali na Williams. Na Toro Rosso. Na Haas. Na McLaren. Na Salve. Vamos resolver a Ema. Vamos lá terminar a corrida em oitavo. E superar o Ricardo então. Sem perder tempo, vamos lá para a corrida. Praticamente o país todo. Mas sempre a poucos centímetros dos muros. Que podem acabar com uma corrida. Enquanto os pilotos terminam os preparativos no grid. Se tem alguém que sabe tudo sobre a pressão antes da corrida. Esse alguém é Anthony Davidson. Que está aqui comigo na cabine. É ótimo ter você com a gente. Diga, na sua visão. O que está passando pela cabeça dos pilotos agora? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina. Antecipando a corrida até a primeira curva. Como se estivessem se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo. Mas isso é bom. Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor. Enquanto nos preparamos para começar o grande prêmio. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem. E a segunda posição é do Daniel Ricardo. Bom desempenho do australiano ontem. Percorrendo o restante do grid, temos uma Renault, Verstappen, Esteban Ocon e Vettel. Pérez, Raikkonen, Bottas e Daniel Kvyat. Grosjean, Sengs, Felipe Massa e Magnussen. Hulkenberg, Van Dorn, Lance Stroll e Pascal Verlein. Eriksson e Fernando Alonso larga do final do grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Não faça nenhuma besteira até a 1. Vai ser louco por ali. Identificado um monte de problema. É, vamos lá. Terceiro. Não teve tantas condensagens assim como foi na primeira temporada. Não temos nenhum problema. Não tem 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 problema. Na larrada, vamos tentar assim até... Dar o bot no ritardo. O remota é muito difícil. A livre da estátua A gente batou No mesmo tempo Na Na classificação Mas precisamente no T3 Obviamente no critério De desempate vai haver vantagem Porque eu fiz a volta antes Bem devagarinho Vamos ver se dá pra fingir Mais um pódio aí Tá funcionado Não tem como dar uma checada Na caixa de câmbio Mas vamos lá alinhar Segunda fila Terceira posição Aí Hamilton Dado agora eu Saiu Ocon que tá em quinto Quando o avanço chegar a largada Não vai ser autorizada Vamos lá Vamos lá Vamos ver se não vai entrar Aceito Tá Aceito Tá Aceito Tá Aceito Tá Vamos ver Vamos ver aí Tem uma galera que tem Para-seiro Ó o tal Ficou ali ó Junto com o Zé O Zé O Zé O Zé Acabou abandonado a corrida Acabou abandonado a corrida E o Vettel E o Vettel E o Vettel ele parou o carro no meio da pista durante o circuito de carro Não sei o que aconteceu com ele exatamente Mas ele tá lá na décima sexta colocação Enquanto o Ricardo e o Ruckerberg foram os únicos que já pararam Tentar fazer uma perna longa Tentando resolver minha vida com um ponto Faz uma reserva com um andando bem aqui em Moro Calma O Zé 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 Tá difícil hein Resolvi minha vida rápido com o Zé O Zé O Zé O Zé O Zé Três aqui na minha boola Vamos lá, vamos lá. Hum, tá errando o cão, ó. Tá errando, hein. Quase bateu lá no cassino. Tá errando, ó. É. 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 Agora é muito perto de mais, vamos ver. Asa aberta, vamos ver Nossa Quase se bati ali na Na Sunderhold Pra não bater freio E tudo mais aí, ó Consiga a ultrapassagem sobre o Estébola Ponte, tô em segundo agora É isso aí, vamos lá parar É o único pit stop na corrida Chegando a liderar a corrida Durante alguns momentos Melhor dizendo, só durante essa volta, né Parada rápida Passando Donny Berline, Alonso, Strow Só a galera que ainda não parou É isso aí, muito atrás de mim E aí Desenrolada a corrida A situação é bem favorável Pra conquistar mais um pódio aí Na temporada, né Seis corridas, três corridas Não pode por enquanto, né E ali o resultado O resultado ficou na pista Olha, já tem parado Galera, boa parada É isso aí, vamos lá completar 20 voltas de Corrida Ó, e quem se deu bem aí, ó Depois das paradas Ele ali, ó Felipe Massa Seria legal, né O João Massa não pode Pelo menos aqui no jogo E que a partir de amanhã Começa a fazer sua despedida É, aqui no Brasil, né A primeira parte da sua despedida Na Fórmula 1 Por enquanto, né Pelo cenário Parece que vamos ficar Pela primeira vez Desde o meio da temporada De 1970 Sem nenhum piloto brasileiro No vídeo CR7 Câmara Que tá na Fórmula 2 Deve demorar um pouquinho Pra chegar E tem planos Pra Fórmula 1 2019 Como ele mesmo já falou Pietro Fittipaldi Neto do Emmons Ainda vai demorar Também mais um pouquinho Passa-se também aqui Porque Ele antecipou a parada Muitos antes dos outros Entre aspas Percebiu Que eu tava segurando Todo mundo Deu umas duas ou três voltas Aí Com trânsito Quando todo mundo parou Ele que tava em sétimo Antes de parar Furou pra terceiro Ele tá até conseguindo Abrir um pouquinho Pro Concon Que ainda voltou Na quarta posição Na frente Do Pérez E do Bópez Olha lá Massa e o Ocum Um pouquinho destacados Aí no mapa Até perdi um pouquinho Da vantagem Que eu tinha Depois que eu Pra fazer o Ocum Eu tinha Tinha colocado Sete segundos Quase oito De vantagem Pro Concon Agora pro Massa Eu tenho quase sete segundos E a vantagem Pro Massa É de Seis ponto nove Vamos lá Para as últimas Voltas de corrida O Felipe Massa Né Tive que Parar de novo E nisso Que ele parou Ele tava brigando Ali com o Kimliatti Pela décima Quarta posição Opa Tomando cuidado Aí Ele acabou Rodando Justamente Na frente Do Hamilton E quase Abandonou a corrida Teve que parar O carro ali No meio Da Shinkei E nisso Que ele parou Tá O Ricardo Alonso O Keberg Essa galera toda Que vinha atrás Teve que Parar O carro Acabou Levando dano Na asa dianteira E aí O Keberg Teve que parar De novo A reparar O dano Na asa dianteira E ele voltou Atrás de mim Ele saiu Do passagem Pra mim De boa Pra dar uma volta Nele Mas Quando foi o Pérez Eles acabaram Se tocando Os dois tiveram Equipo Box Pra Reparar o dano Na asa dianteira E com isso O Pérez Permitiu O Pão Recuperar A terceira posição Pra ir ao pódio Essas duas últimas Voltas Eu vou Com bastante cautela Vou repetir O resultado Da Da Primeira temporada E o Pérez Parando Ele permitiu Vai permitindo Aí Que o Vandone Que já tá Apontuando Chegar em nono E o Strow Em décimo E assim Os dois vão Marcando pontos Aí Pela primeira vez Na temporada Deixando aí A duplandação Vizerada Ó O Remington Já vai Vence a corrida Mas ele ainda Tem retardo Ele ainda Tem retardo Antário Pra ultrapassar O Pão Ele segurar A pressão Do motos Antário É no relo Ele tomou O susto está ali Com massa Logo na volta Seguinte A parada Do massa No box Obviamente Por ele ter Antecipado A parada Dele Não teria Que parar De novo Quando ele está brigando Com o Kiviati Pela décima terceira colocação Aconteceu tudo isso Que eu falei Mas vamos lá Mas vamos lá Terceiro pode Em seis corridas Repetindo Repetindo o resultado Da Da primeira temporada O Tom O Tom Vai vir Por pode Segurando ali No braço O Bottas Tá aí É pra comemorar Vamos A animação Do pódio Um trabalho brilhante Da Mercedes Hoje Mais uma vitória Histórica Então Anthony Davidson Como ele se diz Bem ele aproveitou O safety car De forma perfeita Há muitos fatores A se considerar Quando a corrida Fica mais parada É melhor entrar Nos box Para trocar pneus Você tem espaço Para isso Atrás de você Quanto combustível Se pode economizar Quando se responde Bem a essas perguntas Sua chance é maior E foi exatamente isso Que aconteceu hoje E aqui estão Os pilotos No pódio Depois dessa corrida Excelente Eles se destacaram Como sempre É uma vitória Merecível Então É a Mercedes Que fica no topo Hoje E depois dessa etapa Do campeonato mundial As coisas estão assim Na tabela dos pilotos É um bom resultado Para Lewis Hamilton Que avança ainda mais No topo da tabela Anthony Davidson Vamos falar do melhor Piloto de hoje Quem você indica Pode ser o Stoffel Van Dorn Um ritmo forte Uma boa estratégia Uma corrida completa Eu acho Agora vamos ver A classificação Dos construtores A Mercedes Ampliou sua vantagem Na liderança Enquanto isso A Force India Trabalhou bem Nesse fim de semana E subiu de posição Depois de toda empolgação Acho que é hora De descansar Obrigado por estarem Conosco E até a próxima corrida Aí ó Repetindo o resultado Da primeira temporada Ocon subindo Pela primeira vez Ao pódio O Bottas ali Ficou feliz Com a carta posição E o Raikkonen Acabou punido Foi punido Perdeu o sexto lugar Na pista Chegou em sexto Para o Grosjean E perdeu nos milésimos Meio segundo só E por pouco Não perdeu A oitava posição Por Vettel E o Verlag Ali ó Pertinho De pontuar Classificação Do campeonato Hamilton 121 pontos Bottas 97 Vettel 81 Jukko 78 Raikkonen 56 Ricardo 44 Pérez 42 Ocon 25 Aí vem Verstappen O Grosjean O Massa O Sanz O Kirviat O Huckenberg Magnussen O Van Dorn Que marcou pontos Hoje Finalmente né O Stro O Alonso E aí ó Sábado O Cláudio da Sábado Que não marcou pontos Verlein E Eriksson E aqui ó Nas equipes Mercedes 218 pontos Ferrari 137 A Renault 81 Fosse Índia 67 Red Bull 62 A Rage 19 Toro Rosso 10 A Williams 9 A McLaren com 3 E a Salbe Com nada Então Sem perder tempo Vamos lá avançar Vamos ver aí O complemento Do final de semana Com os pontos de recurso Rivalidade com o Daniel Ricardo E a reputação Nas outras equipes Aí os pontos de recurso 99 Mais 26 de bônus De primeiro piloto Rivalidade com o Ricardo Rélio tomou punição Ó Placar 12 A 7 Pra mim Reputação Nas outras equipes Williams e Red Bull Lá em cima E o status Na Renault Ainda acima da média Aí os pontos de carreira Parece que não vai ter Nada demais Então é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E me segue aí Nas redes sociais Como sempre Tá tudo aí na descrição Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Tchau